E também com o fomento às políticas de cidadania e apoio às vítimas de racismo, um combate estrutural ao racismo. Nós conversamos com ele mais cedo, antes de vir para cá para fazer o lançamento desse programa, ele concedeu uma coletiva de imprensa e falou sobre os recursos estes destinados à segurança pública do Rio Grande do Norte e de que forma esses recursos estão sendo empregados. Vamos ouvir o que foi que ele disse. Nós estamos hoje entregando armamentos para o estado do Rio Grande do Norte. São 220 fuzis, são pistolas, são munições, equipamentos, portanto, que vão auxiliar as forças estaduais. Estamos entregando várias viaturas com múltiplos usos, viaturas da Força Nacional que ficarão aqui permanentemente e também novas viaturas destinadas especialmente à Telegacia da Mulher, às Patrulhas Maria da Penha, que é um compromisso que o presidente Lula fixou nesse mês de março que hoje vinda. E estamos hoje também fazendo a liberação imediata de R$ 35 milhões que se inserem naquele pacote mais amplo que havia anunciado. Esse dinheiro será destinado ao custeio de ações do sistema de segurança e também para a aquisição de mais viaturas, viaturas novas que vão ajudar a recompor a estrutura das forças policiais do Rio Grande do Norte. E os outros passos estão sendo dados com o avanço das obras, sob responsabilidade do estado, até, se Deus quiser, no final deste ano, ao longo deste ano, nós integralizarmos a execução dos R$ 100 milhões que foram por mim anunciados. Pois é, e ele falou ainda sobre a permanência da Força Nacional aqui no estado, que segue toda aqui no Rio Grande do Norte por tempo indeterminado. No entanto, a quantidade de policiais que irão permanecer aqui vai ser feita em uma análise a cada 30 dias. Ou seja, no próximo dia 14 de abril, acabam os primeiros 30 dias em relação à situação de calamidade vivida na segurança pública e será feito todo um panorama se há necessidade de manter ou não a mesma quantidade de policiais da Força Nacional aqui no estado. Por mais de 30 dias, será feita novamente essa reavaliação e assim sucessivamente. Ele anunciou ainda a liberação hoje de R$ 35 milhões, dinheiro esse que será empregado aí na construção de um novo presídio e também ampliação da Polícia Civil e do ITEP. Micarla, a gente vai continuar por aqui. A governadora Fátima Bezerra continua, discursa nesse momento, falando sobre a implantação e lançamento aí do PRONACE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, como a gente bem falou no início, será lançado em todos os estados do país, mas dando esse pontapé inicial aqui no Rio Grande do Norte com investimento para todos os estados de mais de R$ 700 milhões. Obrigada pelas suas informações de Assis Oliveira, direto aqui para o Jornal do Dia. E a divisão de homicídios voltou à cidade de Lagoa Nova, como nós contamos ontem aqui no JD, para dar continuidade às investigações sobre o caso da família que foi encontrada morta na zona rural lá de Lagoa Salgado. Hoje a polícia descobriu novos vestígios e o nosso repórter Rogério Fernandes está mais uma vez na cidade e traz informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Rogério. Nós estamos com um problema no link, daqui a pouco a gente volta com mais informações direto de Lagoa Salgada com Rogério Fernandes. Agora a gente vai falar sobre as chuvas do interior do estado, porque há registro de alagamentos na cidade de Assu. Repórter Isaiana Santos traz informações direto da redação da TCM Mossoró. Daqui a pouquinho essas informações aqui chegam a gente no Jornal do Dia. E os ataques registrados em escolas de São Paulo nas últimas semanas alertam para a importância e a necessidade do incentivo à cultura de paz na comunidade escolar. Aqui em Natal, algumas unidades de ensino desenvolvem projetos socioemocionais para promover a saúde mental e física dos alunos e ajudar a evitar a violência no ambiente escolar. Isadora e Ana Cecília têm 10 anos e já sabem que a escola não é lugar de bullying. Bullying é quando uma pessoa maltrata a outra, fala, xinga, bate, essas coisas assim. Como é que é o jeito certo de tratar o amigo na escola em qualquer outro lugar? Dando apelidos que eles gostem e tratando eles bem, respeitando. A violência no ambiente escolar voltou a ser debatida após o ataque à faca de um aluno de 13 anos em uma escola estadual de São Paulo, que deixou uma professora morta e mais quatro pessoas feridas. Por isso, aplicar a cultura de paz nas escolas tem sido tão importante para evitar mais cenas de violência entre alunos. Esses temas podem ser trabalhados com atividades interativas, atividades com temas transversais, nos currículos escolares, e assim proporcionar uma discussão cada vez mais ampla sobre o assunto. E a cultura da paz é para que a gente possa, cada vez mais, nas nossas escolas, estar diminuindo a violência. E o Brasil tem liderado o ranking em agressões. Segundo dados de um levantamento global, as escolas brasileiras têm sido locais mais propícios ao bullying e à intimidação, acima da média internacional. Contra a violência, esta escola particular na Zona Norte de Natal desenvolveu o projeto Aquarela. O objetivo é trabalhar a saúde física, mental e emocional das crianças na escola. O projeto Aquarela funciona. Entra o socioemocional, vai falar sobre, por exemplo, vamos conhecer as nossas emoções, como a gente fez com o Fundamental 1. Como é que a gente vai fazer ele entender o que é ficar triste, o que é ficar feliz só falando? Não dá? Então, fala, fala, sente. E vamos pôr a mão na massa? Quando você está triste, o que você faz? Vamos fazer isso aqui. Então, há atividades direcionadas na sala meia, para que a gente possa fazer esse conhecimento consolidado. Esta enfermeira, que faz parte do projeto, explica que os problemas emocionais, como ansiedade e depressão, que têm gerado casos agressivos em escolas, foram potencializados após a pandemia. No momento que uma criança, um adolescente, que ele precisa socializar, que ele precisa estar em contato com outras pessoas, para o seu crescimento pessoal, espiritual, eles se viram presos. Então, isso fez com que desenvolvesse uma crise de ansiedade, existem estudos já comprovando isso. Muitas vezes, em uma crise de ansiedade, ele só precisa ser ouvido, ele só precisa ser escutado, para que ele consiga o coração voltar ao normal, para que a dor da barriga passe, para que a dor da cabeça amenize. Então, é um trabalho de extrema importância, que a gente consegue ver bastante resultado positivo. Para a diretora desta escola, o equilíbrio das emoções e o diálogo dentro de casa podem ser uma forma eficiente de lidar com o problema. É muito importante que as habilidades socioemocionais sejam trabalhadas dentro da escola, porém, não é só uma, digamos, uma obrigação da escola. É uma necessidade de que a família também esteja presente nesse olhar para a sua criança ou para o seu adolescente. As habilidades socioemocionais, elas são fundamentais para a gente poder viver bem em sociedade. Muito interessante, né? A forma como a Kelly, como o Colégio Mundo, tem tratado essa situação, que deve sim ser tratada com todo cuidado, não apenas pelo mundo, como por todas as escolas, por esse Brasil, por esse mundo afora, né? E a divisão de homicídios voltou à cidade de Laugou Salgada, como eu contei ontem, e a gente vai voltar aqui a conversar com o nosso repórter Rogério Fernandes, que traz outras investigações, porque, como foi dito, foram descobertos novos vestígios. Então, ele está lá em Laugou Salgada e é com ele que a gente vai falar agora. Tudo bom, Rogério Fernandes? Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Dia mais uma vez. Rogério, que novas informações são essas? Muito boa tarde, Micala, boa tarde a todos. Ontem a gente mostrava também aqui direto de Laugou Salgada a participação do delegado. Ele se preparava para ir para o local, junto com a equipe de antropologia do ITEP, Instituto Técnico de Perícia aqui do Estado. Essas duas equipes foram até o local. A gente acompanhou com exclusividade, eu, o repórter cinematográfico Maurício Teixeira, e lá foram encontrados também ossos pequenos, outros vestígios, principalmente ossos pequenos, ou pedaços de ossos que foram coletados pelo pessoal do ITEP. Esse material vai ser enviado para que seja feito também o DNA. A saber se a possibilidade desses novos vestígios encontrados no local, onde essa ossada foi encontrada em fevereiro, possa ser também dessa família, da Evoniquele, Francisca da Rocha, e os seus três filhos, que têm entre 3 e 7 anos de idade. O delegado Roberto Andrade comandou essa equipe de investigação, e o principal suspeito continua sendo o ex-marido da Evoniquele, o PM aposentado Júnior Terto, que ele está em liberdade, não há prova nenhuma contra ele. O delegado deixou claro e que também é preciso a participação de muita gente aí. Quem tiver qualquer informação, liga por 190 ou por 181. Material coletado, a polícia continua investigando, vai partir para uma nova fase dessas investigações, para tentar encontrar o responsável e os responsáveis com relação ao que pode ter acontecido naquele dia, em julho do ano passado, quando essa família desapareceu. Continua sendo um mistério, mas a polícia está no caminho certo, investigando em parceria principalmente com o ITEP. Repito, de 10 a 12 ossos ou fragmentos foram encontrados, separados, catalogados e vão ser enviados para o exame, principalmente de DNA. Micala de Souza. Obrigada, Rogério Fernandes, pelas suas informações. E a gente vai sair de Lagoa Salgada direto para Mossoró, porque a repórter Isaiana Santos, da TCM Mossoró, traz informações para a gente sobre as chuvas que têm caído aí próximo na região e principalmente sobre os alagamentos na Cidade de Assu. Boa tarde, Isaiana. Conta aí para a gente, realmente a Cidade de Assu sofreu muito com as chuvas de ontem? Oi, Micala. Boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Jornal do Dia. A gente chega falando sobre chuva e, claro, que aqui do interior do Estado, a gente, quando vê a chuva, se alegra muito, mas também tem um lado negativo da chuva, porque acaba causando alguns transtornos. Algumas cidades aqui da região oeste registraram uma forte chuva durante a tarde de ontem, como, por exemplo, o município de Assu. A gente tem algumas imagens por lá, porque a chuva foi muito forte lá na Cidade de Assu. Apesar de que, segundo a Ematé, a Imparne, ou melhor, choveu cerca de 66 milímetros, mas, digamos que foi uma chuva bastante concentrada lá na cidade, né? A água saiu aí invadindo as ruas da cidade, acabou entrando em algumas casas. E a gente tem uma foto, Micarla, que lá na parte do pátio externo da Igreja Irmã Lindalva e também São Cristóvão, acabou desabando. Essa igreja, ela fica no bairro Coab e foi a mais prejudicada, digamos assim, porque acabou caindo parte lá da parede. E aí a Prefeitura de Assu, inclusive, emitiu uma nota ontem, dizendo que agiu de forma emergencial, acionando algumas secretarias, como a de obras e serviço público para atuação nos reparos, né? Alguns danos que foram causados devido a essa forte chuva que caiu lá na Cidade de Assu. Um outro município que também a gente chega falando é o município de Governador de Ser Rosado. A chuva também foi bastante forte lá na cidade. A gente também tem alguns vídeos por lá que, por lá a chuva, a água da chuva acabou invadindo várias casas lá na Cidade de Governador. A Prefeitura também emitiu uma nota ainda na noite de ontem. Algumas secretarias foram acionadas, como, por exemplo, de obras. Eles conseguiram fazer ainda alguns reparos emergenciais lá na cidade para tentar ajudar no escoamento dessa água, mas foi um transtorno muito grande, né? Tanto lá em Assu, quanto também no município de Governador. Apesar desse transtorno, desse lado negativo de uma forte chuva, também tem um lado positivo, Micarla. Alguns reservatórios aqui do nosso estado tomaram água, né? Como a gente costuma falar. E outros até sangraram, como também um agricultor costumou falar, né? Alguns açudos transbordaram, como, por exemplo, o açude de Medubim. O açude lá do Medubim, na cidade de Assu, foi um reservatório que transbordou com a ajuda da chuva de ontem, né? Esse reservatório é muito importante, porque a maioria dos agricultores que trabalham lá na cidade de Assu, Ipanguaçu e Itajá, são beneficiados com as águas desse açude. Então, tem esse lado positivo. A gente também tem imagens lá da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que também é o maior reservatório de água aqui do Rio Grande do Norte. Agora, ele está com 55,24% da capacidade total. A gente aproveita para atualizar um pouquinho também de outros reservatórios, como, por exemplo, a de Santa Cruz de Uapodi, que atingiu 51,74%, e também lá a barragem de Umarim, em Upanema, está quase aí com 70% da capacidade total. Então, quando a gente sabe que a chuva chega de forma intensa, tem esse lado positivo, né? Que ajuda na recarga dos reservatórios, mas, infelizmente, acaba tendo esse lado negativo dos transtornos. A gente aproveita para atualizar também, quem é aqui de Mossoró, a alerta de chuvas durante esse final de semana. Então, é importante que o pessoal fique aí atento sobre esse alerta. E, claro, tem aquelas recomendações, não sair durante a chuva, não se abrigar debaixo de árvores, que, claro, tem aquele perigo. Então, são essas informações aqui de Mossoró. Desejo um ótimo final de semana para todo mundo. E, na segunda, a gente volta com outras informações, Micarla. Com você. Para você também, Isaiana, um bom final de semana para todo mundo aí da TCM Mossoró. E, na segunda-feira, tem mais informações direto do Oeste. Com ela, Isaiana Santos, direto da TCM Mossoró. E, olha, a gente, lógico, né? A gente sai de Mossoró. Esse é o Jornal do Dia, né? A gente saiu de Lagoa Salgada, viemos para Mossoró e agora a gente vai para o maior portal e o mais confiável portal de notícias do Rio Grande do Norte, o PontaNegraNews.com.br. Vou falar com ela que hoje veio de combinação comigo, veio de Rosa Gabriela Fernandes. Seja bem-vinda mais uma vez. Pois é, sintonia. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Dia. Boa tarde. Boa tarde, Micarla. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Jornal do Dia. Vamos agora ficar muito bem informado com as notícias do PontaNegraNews. Vou começar falando que a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Viúvas Fake no Rio Grande do Norte. O objetivo da ação é desarticular fraudes contra a Previdência Social no Estado. As investigações iniciaram quando constataram uma fraude de pensão por morte obtido por uma suposta viúva. Também foi apontada que a envolvida seria agenciadora de aposentadorias indevidas utilizando testemunhas e documentos falsos. E aí todos os detalhes estão lá no Ponta Negra News. Acesse e saiba mais. E começa a programação religiosa da Semana Santa no RN. Hoje acontece a tradicional procissão do encontro dentro das celebrações que são realizadas antes do Domingo de Ramos. Serão celebradas duas missas. Uma na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação, a Antiga Catedral, e a outra na Igreja Matriz do Bom Jesus das Dores, na Ribeira. As duas missas terão início às 16h30. E agora eu vou falar com você que está com as contas atrasadas. Se quiser participar do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas, é até hoje, viu? Podem ser feitas negociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades em atraso com bancos ou instituições financeiras. E chegou a hora de saber a nossa enquete do dia, que está lá no Ponta Negra News. Acesse lá e responda a seguinte pergunta. Você concorda com a decisão do STF que derrubou a prisão especial para quem tem curso superior? Responde lá que no final do Jornal do Dia a gente traz o resultado. E essas são as notícias de hoje, Micarla de Souza. Obrigada, Gabriela Fernandes. Para você também, até segunda, com mais informações aqui no Ponta Negra News. E olha, você pode saber de todas as notícias do Ponta Negra News aqui. Olha, coloca o QR Code de novo na tela. Você vai no QR Code aqui do Ponta Negra News e se inscreve para receber as notícias na nossa comunidade do WhatsApp. Sim, no WhatsApp a gente tem uma comunidade do Ponta Negra News onde você vai receber as notícias em primeiríssima mão. Você também pode participar da nossa enquete interativa. você pode responder aí na sua casa usando o controle da sua Smart TV. Pergunta é a mesma. Você concorda que a decisão do STF que derrubou a prisão especial para quem tem curso superior? Sim ou não? É simples. Você aponta o controle da sua Smart TV, clica duas vezes no ok e participa. E a Justiça determinou que a Prefeitura adote medidas para impedir novos transbordamentos nas lagoas de captação de chuvas, de águas de chuvas aqui em Natal. A gente vai falar com a nossa repórter Juliana Lobo que traz informações ao vivo aqui no Jornal do Dia. Boa tarde, Juliana. Que medidas são essas e como elas serão realizadas? Boa tarde, Micarla. Boa tarde a todos. De acordo com o Ministério Público, 68 lagoas aqui do município de Natal precisam passar por essas ações aí da Prefeitura. O prazo dado pelo Ministério Público foi de 60 dias, mas em algumas lagoas, esse caso, esse prazo é menor de 30 dias devido à urgência aí nessas ações que devem ser tomadas. Que ações são essas, né? Limpeza, retirada de vegetação aquática, capinação do entorno, retirada de resíduos sólidos, o lixo ali do entorno dessas lagoas e dentro também desses locais. Adequação dos fundos, retiradas de animais que a gente sabe que muitas dessas lagoas também existem muitos animais soltos dentro delas e também o desassoreamento desses ambientes, né? Para que possa comportar mais água e só assim não transbordar. Além também da manutenção das bombas desses locais. A Prefeitura recebeu esse prazo de 60 dias, né? Para algumas dessas lagoas e 30 para outras, né? Medidas mais urgentes em algumas outras lagoas que precisam ser... Que esses reparos, esses serviços precisam ser feitos com mais urgência, né? A Prefeitura de Natal em nota e a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo e também a CEINFRA informaram que não foram notificadas ainda sobre essa ação judicial e por isso não podem se manifestar quanto a esses prazos e a realização desses serviços, Micarla. Juliana Lobo, obrigada pelas suas informações. Bom final de semana até segunda com mais notícias aqui no Jornal do Dia. E ainda nessa edição tem Thiago César e a eliminação do ABC da Copa do Nordeste. A seguir, deputados acionam justiça contra decreto que aumenta a alíquota do ICMS no Estado. E você sabe, dá para você acompanhar tudo também pelo nosso YouTube da TV Ponta Negra. O Jornal do Dia volta já. Legenda Adriana Zanotto 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 que acontece até às 18 horas desta sexta-feira em um centro de velório no bairro de Emmaus. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto